briga bonita eita bagateia bonita sou matuto e tenho orgulho de ser galera pense num lugar bonito olha nós estamos no sertão olha que beleza são 6 horas da manhã o sol saindo eita galera que coisa mais linda olha o céu azul chamei pra perto pra mostrar pra vocês olha a garça lá coisa linda bom dia onde é que nós estamos aqui hoje nós estamos no sertão olha barragem aqui proibida aqui é proibido mesmo aqui só vem testar de aprovado aqui é difícil a gente é com ordo mesmo diz que tem traíra aqui se você colocar o pé ela morde segue o vídeo aí chegando aí deixa um like aí e acompanha a pescaria que vai dar vamos lá colocamos a vara aqui ó enfiada olha que beleza lugar lindo o lugar daqui pastando eu vou lá agora pegar a minha vara pra gente começar a brincadeira castraíra vamos ver se elas estão afim de comer hoje bora lá bora lá vamos começar aí ó nino tá ali ó bora nino vamos ver começar a brincadeira isquei aqui uma piaba salgada e aí Vamos lá. Está muito... A manhã está alta. Muito baixa. Vamos ver. Você pegou, Nino? Puxa, Nino. É, bicho bonito. Olha lá, Nino pegou uma. Soltou-se? Soltou. Porque o bico é... Tem que dar um tranco melhor. Carregou. Viu? É só firma se for não. É o bico da vara. Arrancar. A bicha pulou bonito, viu? Eu vi daqui. Ih, parece que a minha vara pegou um peixe. Pegou. Aqui está balançando. Vara, Nino, que aqui tem peixe. É o peixe, é o peixe, Nino. Olha o peixe ali, ó. Deixei ela ali, ó. Um anzol de... De tilápia com um peixinho. Com um pedacinho de peixe. E fisgou um. Olha lá. Vou mostrar para vocês. Ele não vai se... Se soltar. Olha lá, olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Será que soltou? Eu não acredito. Não, olha lá. Ele corre lá, olha lá. Olha lá. Bora, olha lá. Eu vou brincar com ele aqui. Só para ver. Olha lá, olha lá. Vamos ver. Chega de brincadeira e vamos pescar. Bora. Olha lá, Nino. Nino. Aê, terra dos bão. Nossa, boa. Olha o que eu peguei aqui, Nino. Peguei um tambaqui. Peguei um tambaqui, Nino. Olha lá. Olha que belezinha. Olha lá. Isso é bom, hein? Olha lá. Vamos pegar ele para mostrar para vocês aqui. Pegar ele aqui. Bora. Olha ele lá. O bicho briga bonito, hein? Olha lá. Olha lá. O bicho briga bonito. Olha lá. Olha o bicho. O bicho briga bonito. Vai com o frito. Nós vamos soltar porque o Nino soltou esses dias aí, ó. Para fazer a semente. Nós vamos pegar quando tiver com os quatro quilos. Espera aí. Vamos lá, Nino. Vai. Vai lá, Nino. A gente vê aí. A carreira do bicho. Bora, bichinho. Estou embora. Aí, bora. Bicho danado. Olha que beleza aqui, ó. E aí, Lugazão. Olha. Já pegamos o primeiro, né, Nino? É. Primeiro. Se Deus quiser, vamos pegar muito mais. Vamos pegar muito mais. Duas e... Foi três que o Nino perdeu, não foi? Foi. Três traíram. É. Três traíram. O Nino perdeu. Deu vinho perdido. Nino deu vinho perdido. Pois é. Vamos embora. Vamos lanchar agora. Agora nós vamos comer, né? Fazer um lanchinho. É de ler. Vamos comer. E o do churrasco já está garantido. E o do churrasco já está garantido. Vamos embora. Choo. Olha a sombra aqui, ó. Que beleza. Vamos mostrar para vocês, ó. Nosso lanche ali, ó. Olha que sombra, gente. Tem um tacho ali para nós assar daqui a pouco. Uma traíra que nós vamos pegar, né, Nino? Assar uma traíra, assar uma carne. Aqui, ó. Olha aqui o nosso armário. Olha aqui, ó. Olha lá. O que é que tem aí, Nino? Aqui tem um refrigerante. Mostra o que tem dentro daquele saco ali, Nino. Não, o refrigerante está lá. Aqui tem pão, mostrando ela. Pão. E um tacho ali, ó. Um tacho que eu vou dizer. Olha lá, olha lá. Nino vai mostrar o tacho. Olha lá. Olha lá que beleza. Aí, para mais tarde nós fritar. Aí eu botei fé. Peixe e bisteca de poe. E de boi também. Ah, já é bom. Olha lá que beleza. É muito luxo. Vamos embora. Vamos comer que nós estamos com fome. A vaca dela, nós. Aí, sertão, velho. Ó. Fiz um airtrempe ali. E ali... Tá o tacho. Né? Eu vou... Arjuntar a brasa para fazer o fogo. Já, já. Vamos embora. Tocar fogo, no fogo. Fazer o fogo aqui é porque... Não deu peixe o negócio é essa carne. Não deu peixe. que nem garulhinho muito bem show de bola o fogo tapeta a gente vai vamos lá onde vai bicho ela ta filmando ta o barulhinho Pão de boi também, né? Já tem sal, já? Tem Se não tiver, nós põe Encosta nisso, lá Encosta nisso, lá Vai dar na boca do povo Ei, maravilha, olha lá Que beleza, hein? Eu vou jogar um pouquinho de óleo Só pra ele Aqui tem Tá aí, né? É aqui Tem, tá aí Só pra dar uma descolada, né? É que essa carne aí, ela é de pernil Aí ela é, olha lá Eita, a gatoleira é bonita Agora A gatoleira É aqui, olha lá Vai dar uma olhinha A natureza, olha lá É aqui, olha lá Ah, mãe Vamos ajeitar por aqui Vamos ajeitar por aqui Que aqui a mesa é assim Olha que beleza Eita Aí o sal é bem pouquinho Aí o sal é bem pouquinho E o janeu os comprimidos eu também Mas foi por causa de sal, Leandro, botou sal? Não, não é bom Não, não é bom, é Tá bom Pra ele aqui pode juntar Não, não, não Não, não Não, não Óbvio Óbvio Chega Óbvio Tá bom É aqui É aqui Não zé vir, né? Pega, bichinho Agora é bonito demais aqui Diferente, né gente? Eita, beleza Já são mais de duas horas da tarde E as traíras não se acordaram, minha gente Mas só essa visão aqui, ó Olha que coisa maravilhosa Ó Meu Deus do céu, bonito demais, mano Olha Que beleza, né? Tá vendo, ó Que show demais Nossa, que coisa linda As torres tudo funcionando Olha lá Eita, coisa linda Pois é, minha gente Nós já vamos, né? Nós contamos peixe? Ah, tá cheio aqui a bolsa Pois é Não deu peixe Não deu peixe Mas nós se divertimos Moríamos ali as pernas na água A água tava gelada E vocês que assistiram nosso vídeo até aqui Um forte abraço aí de Nino E de Beto Viola E agradecer a Zé também, né? Que disse que a gente se divertiu aqui De Baque da Garova E até o próximo vídeo, minha gente Forte abraço Tchau, tchau